Como o fabricante de milhares de automóveis e motocicletas que cruzam as estradas, avenidas e ruas do Brasil, a Honda preza pela segurança dos motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. A cada ano cresce o número de pessoas conscientizadas pela Honda da importância em conduzir seu veículo com responsabilidade e respeito às regras de trânsito. Este trabalho de responsabilidade social acontece em diversos países do mundo nos cinco continentes. Desde a matriz no Japão, passando pela Ásia, Oceania, África, Europa e América. No Brasil, as atividades de pilotagem com segurança começaram ainda na década de 70 e, ao longo dos anos, o trabalho foi se intensificando e, devido à necessidade de ampliar o atendimento à sociedade, a Honda construiu os Centros Educacionais de Trânsito Honda. Os CETHs oferecem cursos de pilotagem em motocicletas e palestras de segurança no trânsito com o objetivo de difundir conceitos de pilotagem segura e conscientização no trânsito. Existem três centros educacionais no Brasil, um em Indaiatuba, no interior de São Paulo, um em Recife e outro em Manaus. Desde 1998, são milhares de pessoas atendidas em todo o Brasil e os números não param de crescer ano após ano. O CETH Indaiatuba, primeira unidade inaugurada em 1998, possui sede administrativa e espaço para treinamentos práticos on- e off-road. A unidade de Recife, inaugurada em 2006, possui estrutura bastante semelhante à de Indaiatuba, com salas para aulas teóricas e pistas para a prática on- e off-road. Inaugurada em 2013, a unidade de Manaus conta com a mesma estrutura das outras unidades. Toda a estrutura dos três centros é utilizada para oferecer treinamentos gratuitos de pilotagem a instrutores de concessionárias, para empresas frotistas e órgãos públicos, como o Exército, Polícias, Corpo de Bombeiros, SAMU de todas as regiões do Brasil e também de países da América do Sul. As unidades possuem simuladores de pilotagem utilizados no primeiro contato com uma moto ou na assimilação dos exercícios e avaliação do comportamento. O curso Técnicas Fundamentais de Pilotagem aprimora as técnicas e desenvolve habilidades na condução segura da motocicleta para enfrentar as diversas situações no trânsito. Em sala de aula, os participantes compartilham suas experiências e aprendem formas de minimizar os riscos e lidar com situações especiais de pilotagem. Na pista, aprendem sobre a postura correta, controle da motocicleta, técnicas de curva, mudanças rápidas de direção e frenagem de emergência. Os exercícios corrigem os vícios e solidificam a base para uma pilotagem segura. O curso Técnicas Avançadas de Pilotagem destina-se a profissionais que utilizam a motocicleta em situações extremas. Os principais públicos são os agentes de segurança municipais, estaduais e federais. Os motociclistas aprimoram sua pilotagem em exercícios que trabalham o contra-esterso, situações críticas de equilíbrio, frenagem com mudança de direção, entre outros. O curso Técnicas de Pilotagem Fora de Estrada é ideal para os profissionais que utilizam a motocicleta em terrenos não pavimentados. Desenvolve-se a técnica para a condução segura da motocicleta em terrenos com baixa aderência dos pneus. São executados exercícios como técnicas de curva, frenagem, subidas e descidas, passagem por obstáculos, cavas e erosões, entre outros desafios que este tipo de piso oferece. Os CETHs ainda oferecem o curso de quadriciclos, que pela sua singularidade, requer uma técnica diferenciada de pilotagem. Os participantes aprimoram a pilotagem por meio de exercícios como postura, técnicas de curva, frenagem, subidas e descidas, passagens por obstáculos, cavas e erosões, entre outras técnicas. A palestra Harmonia no Trânsito tem o objetivo de provocar uma reflexão no comportamento e atitude das pessoas, sejam elas motoristas, motociclistas, pedestres ou ciclistas. Foi desenvolvida para aplicação em empresas, órgãos públicos, instituições de ensino que desejam levar a seus colaboradores informações pertinentes a uma condução segura dos veículos. Utilizando recursos como animações 3D e vídeos, trabalha temas como inspeção preventiva do veículo, equipamentos de segurança, estratégias de trânsito, álcool, uso do celular, situações adversas e técnicas de condução. Direcionado à rede de concessionárias Honda e também a empresas frutistas e órgãos públicos, o curso de formação de instrutor de pilotagem explica as técnicas de pilotagem com segurança, transfere conhecimentos, molda atitudes e desenvolve habilidades. Com este trabalho, a Honda tem o objetivo de ampliar o alcance das atividades de segurança no trânsito e atender toda a sociedade. Existem ainda os CETCs, Centros Educacionais de Trânsito das Concessionárias que atendem os consumidores, que se interessam em aprimorar as técnicas de pilotagem e entregar à sociedade um valor agregado incomensurável. Além destes cursos, existem treinamentos para os mototaxistas, de pilotagem de scooter, pilotagem para mulheres, curso para iniciantes com conteúdo suportado por apostilas e cursos online. As UMPs, unidades móveis de pilotagem quando montadas, viram um centro de treinamento e podem ser deslocadas para concessionárias, feiras, eventos, salões e empresas. O portal na web Harmonia no Trânsito foi desenvolvido para impulsionar a comunicação das ferramentas e instrucionais desenvolvidas pela Honda sobre segurança viária. É possível ver animações 3D e vídeos que fazem uma reflexão sobre o comportamento dos condutores, estratégias de condução e técnicas de pilotagem. O website possui cursos online com vídeos exclusivos sobre pilotagem com segurança. Para os profissionais que trabalham com educação de trânsito, o portal oferece dicas de pilotagem e download de apostilas, animações 3D e vídeos. O CETHs incluem em sua estrutura o Clubinho Honda, uma mini cidade para as crianças aprenderem brincando. Tem sessão de cinema com dicas de segurança no trânsito, brindes e oficina de desenho. As crianças recebem instruções sobre sinalização, respeito à faixa de pedestre, atitudes e comportamento na direção, colocando em prática o que aprendem e interiorizam os conceitos para um trânsito mais seguro desde pequenos. Pilotar uma motocicleta, dirigir um carro ou qualquer outro veículo é muito prazeroso, mas deve ser feito com responsabilidade e atenção. Com isso em mente, a Honda fortalece seu compromisso com a sociedade brasileira e trabalha cada vez mais para transformar os motociclistas e motoristas em condutores seguros e atentos, capazes de agir corretamente nas diversas situações.